Com a Multiconta. Pague, receba, transfira e invista em um só aplicativo. Com a facilidade da Conta Controler, que ajuda você a organizar seus gastos em um cartão personalizado e exclusivo. E a Conta Objetivo que ajuda você a guardar dinheiro e ele ainda rende. PIX, realize e receba transferências e pagamentos em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conta Controle. A ferramenta perfeita para você controlar e organizar os seus gastos. Gerencie suas despesas com até dois cartões de débito adicionais exclusivos e personalizados. Objetivo. Deixar seu dinheiro parado na conta é coisa do passado. Com a Conta Objetivo você tem rendimentos maiores que o da poupança. Tarifas. Neste momento não há nenhuma tarifa para a utilização da Multiconta do Banco Bari. Assim, a utilização da conta digital é 100% gratuita. Caso, no futuro, o Banco Bari Bari comece a cobrar tarifas, elas serão previamente informadas a todos os clientes. Sacar o dinheiro da Multiconta do Banco Bari. Com seu Bari Card você pode sacar dinheiro nos caixas eletrônicos da rede Banco 24 horas. Neste momento, o banco não tem tarifa para saques. A Multiconta do Banco Bari possui um cartão múltiplo, com função de débito, para movimentação da conta, como pagamentos e saques, e a função crédito, em que o limite será liberado conforme análise. Para investir nos produtos de renda fixa do Banco Bari, você precisa baixar o aplicativo Banco Bari e realizar o processo de cadastro, que nada mais é do que a abertura de sua conta. Com a conta liberada, você terá acesso à área de investimentos do aplicativo e poderá começar a investir. Os limites diários, semanal ou mensal para saques nos caixas da rede Banco 24 horas. São permitido no máximo dois saques por dia, de no máximo R$ 300 por retirada, utilizando o saldo da conta, débito. Já para saques utilizando o limite do cartão de crédito, a quantidade e valor máximo são definidos pela rede Banco 24 horas. O Bari Card é emitido com a bandeira ELO, e é aceito na maioria dos estabelecimentos comerciais do Brasil e do mundo. Para saber mais acesse o site da ELO. Link na descrição do vídeo. Se inscreve-se no canal. Legenda Adriana Zanotto